Música Música É muito difícil, senão impossível, precisar o momento exato. Em que Deus chama para si uma alma. E cada história é única. Quando nós nos reunimos no recreio entre as irmãs, nós ficamos impressionadas com a diversidade. Cada história é uma história. Tem a irmã que sentiu seu chamado vocacional aos sete anos de idade na primeira comunhão. E tem a irmã que tinha terminado os estudos e que tinha planos para o futuro. Tem a irmã que teve o apoio da família e teve a irmã que quase precisou fugir de casa. A mãe Santa Clara teve uma mãe piedosa e desde ter idade ela aprendeu a importância da oração, da intimidade com Deus. E aprendeu a ser muito caridosa, a ter um olhar muito especial para com as pessoas que mais necessitavam. Chegando a idade de ser dada em casamento a um jovem de família nobre como ela, ela relutou. E podemos imaginar o quanto isso foi difícil. Porque se hoje em dia, no século XXI, as mulheres são tão desvalorizadas e desrespeitadas, Imaginem como foi na Idade Média. A irmã dela, Beatriz, conta que o pai São Francisco procurou a mãe Santa Clara, sabendo do bom comportamento dela, para conversar, para falar sobre as coisas de Deus. Já a prima dela diz que ela procurou o pai São Francisco. O certo é que depois de muitos encontros, de muita conversa, de oração e de discernimento, No domingo de Ramos, ela deixa a casa paterna, ela foge com a bênção e com a ajuda do bispo de Assis. E segundo alguns historiadores, também com a ajuda de seus guardas. Mãe Santa Clara enxerga toda a vida de santidade e mesmo toda a nossa existência humana Como uma resposta à vocação, que é o dom constante de Deus, que nos chamou à vida. E ele quer que respondamos diariamente, sempre crescendo, até o fim. Para que o fim seja de acordo com o princípio. No seu testamento, a Mãe Santa Clara faz um hino ao Pai das Misericórdias, que deu o dom da vocação. Ela diz, Nas cartas, ela faz apelos constantes e muito parecidos, aliás, com os do Pai São Francisco. Para que Inês de Praga e Hermentrude sejam fiéis a Deus, para que correspondam ao chamado de Deus. O que todos nós podemos aprender da Mãe Santa Clara é a fidelidade e a dedicação ao chamado de Deus. Ele tem um chamado especial para cada um de nós. E devemos responder com amor, sem olhar para trás, como a Mãe Santa Clara, que nunca olhou para trás e caminhou sempre com pés firmes e seguros até o seu último suspiro. E aqui no nosso mosteiro, o acompanhamento vocacional é feito de maneira muito simples. Uma vez que as vocacionadas não chegam a nós em grande número. A jovem é acompanhada pela Madre, pela Mestra ou por uma irmã designada, que acompanha pelo tempo que for necessário para ela discernir a sua vocação. Uma vez discernida a vocação, a Madre e a comunidade marcam o dia de entrada na clausura. E então começa uma experiência única. Independente da idade, se a jovem tem 18, 20, 25 ou 30 anos, ela vai começar tudo de novo, vai aprender tudo como uma criança. Ela vai aprender a escovar os dentes, ela vai aprender a esticar a cama, vai aprender o jeito das irmãs de lavar roupa, de lavar louça, de varrer a casa. E aí é preciso muita entrega e muito amor. Durante o tempo de formação, que ultimamente tem um período de nove anos, a vocacionada vai ser acompanhada de perto pela Madre e pela Mestra, mas também vai ser acompanhada pela comunidade, nesse seu caminho de encontro com o clarisma clariano. Toda a comunidade se alegra com as pequenas conquistas cotidianas da jovem vocacionada, que culmina na profissão solene, quando ela se entrega inteiramente a Jesus na Ordem de Santa Clara. Ser clarista, para mim, é o maior dom e o maior presente que Deus me concedeu. No meu chamado vocacional, eu relutei muito, porque eu tinha sonhos, eu tinha planos, e eu achava que longe desses sonhos e desses planos, eu não podia ser feliz. Mas eu descobri que é o contrário. Eu não posso ser feliz longe de Deus, longe da vocação que Ele colocou na minha vida. Então, ser clarista, para mim, é ser feliz. É estar perto de Deus, perto de Jesus, é cumprir o que Ele quer para a minha vida e ser feliz. Eu sou muito feliz. E você, jovem, que está nos assistindo, que quiser nos encontrar, nós, Clarissas, do Mosteiro Nossa Senhora dos Anjos, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É Clarissas Gave, facinho de achar. Vamos conversar um pouquinho sobre vocação? Então, venha nos conhecer. Música 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 Música